Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora pra mais um papo de amiga. Tá com tempo já que eu não faço papo de amiga aqui no canal. E eu nem ia fazer vídeo essa semana, assim, conversando, mas o Senhor me incomodou hoje. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho. E o Senhor me incomodou pra estar aqui hoje com você, pra nós conversarmos sobre a fé. Nós passamos o mês quase todo falando sobre a graça de Deus, falando sobre o cuidado de Deus por cada um de nós. Conversamos sobre o fruto do Espírito. E hoje eu quero falar com você um pouquinho mais sobre a fé. Eu procurei alguns versículos, mas o Senhor me mandava falar apenas um. Que está em 2 Coríntios 5, 7, que diz assim. Por que andamos por fé e não por vista? Por que andamos pela fé e não pelo aquilo que vemos? Essa semana aconteceu uma coisa, sempre que eu vou gravar o meu nariz coça, engraçado. Aconteceu uma coisa essa semana que, assim, me tocou bastante. Foi uma coisa muito simples que aconteceu. Mas o Senhor me falou, através dessa situação, sobre a fé. Mais uma vez Ele me provou sobre a fé e sobre o cuidado dEle, né? Sobre nós, tacou alguns dias, até falei no Facebook, botei no YouTube, no Instagram, que eu estava sem shampoo para o meu cabelo, sem creme para o meu cabelo. E eu estava, tipo, eu não vou reclamar por causa disso. Eu passei por momentos mais difíceis e não vou reclamar por isso. Então o mês passou, quem deve ter percebido, eu sempre gravava com o cabelo amarrado, preso, porque os cachinhos estavam muito bonitinhos para parecer soltos, né? E quando foi na semana que passou, no sábado, ou foi no sábado ou foi na sexta, o Senhor mandou o dinheiro para me comprar o meu creme, o shampoo. E naquele mesmo dia, eu recebi uma caixa da Embeleze e ganhei um creme. Naquele mesmo dia que eu consegui comprar o meu shampoo, eu ganhei um creme. E o que é que tu quer falar com isso, carinha? Que tu ganhou um creme? Eu quero falar para você que nós não podemos viver pelo aquilo que a gente vê. Eu não posso viver pelo aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Isso é a fé. A fé é a certeza daquilo que eu espero. É algo que eu quero muito ter. E eu tenho certeza que Deus pode me dar se Ele quiser. E também é a certeza daquilo que é impossível para mim. Tem outro versículo que está em Hebreus que fala sobre a fé também. É a certeza das coisas que nós esperamos e a prova daquilo que nós não podemos ver. A certeza daquilo que nós esperamos. Quando eu digo assim, eu tenho fé que eu vou ver o meu marido transformado. A fé, ela me faz ter certeza de que Ele vai ser transformado. Ainda que eu não tenha provas disso. Ainda que eu não possa ver a transformação na vida dEle neste momento. Ainda que você não possa ver algo acontecer. Se você tiver fé. Se você tiver certeza que Deus pode fazer por você. Vai acontecer. A fé, sem obras, ela é morta. Se eu digo que eu tenho fé. E eu não tenho atitude de fé. Eu não estou colocando ela em prática. Então ela está morta. Eu poderia muito bem ter reclamado. E não ter recebido esse pequeno milagre. Que para mim foi uma bênção. O creme chegou. É um creme muito bom. Estou gostando muito dele. Depois eu falo sobre ele em outro vídeo. Mas o que eu quero falar para você hoje. É que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da situação. Está cuidando do teu casamento. Está cuidando da tua casa. Está cuidando do teu emprego. Está cuidando do teu lar. Da tua saúde. Do teu milagre. Que hoje você não pode ver. Mas se você crer. Deus está no controle. Tudo que você precisa é ter fé. É esperar. É confiar. Hoje. Hoje é segunda-feira. Dia 24. Nós começamos o dia. Eu vou compartilhar com vocês hoje. Porque Deus está me mandando compartilhar. Nós começamos o dia. Com a última refeição que nós tínhamos na geladeira. Nós não tínhamos nenhum real. O dinheiro tinha acabado. Tinha acabado. Mas nós temos fé que Deus cuida de nós. E quando foi às 10 horas. Deus providenciou um dinheiro que nós nem estávamos esperando. Deus nos sustenta. Ele é que nos sustenta. Nós não podemos viver pelo que a gente está vendo. Muitas vezes você se desespera. Porque você não vê acontecer. Ah, mas eu oro. Eu ginjum. Eu dou dízimo. E cadê Deus? Talvez você tenha se perguntado. Deus, eu faço tudo direitinho. O que está faltando? Deus nos coloca a prova. Para provar o nosso caráter. Para provar o que nós temos no nosso coração. Se Ele nos der quando a gente quer. Nós nos tornaremos filhos merecidos. Ah, eu vou orar. Deus vai me dar. Ah, eu vou pedir. Deus vai me dar. Não é assim. Sabe aquela prova que você faz. E você não tira uma nota boa. E você vai para aquela mesma prova de novo outro dia. Do mesmo jeito a nossa vida espiritual. Você está passando pela mesma prova. Várias vezes. E você ainda não aprendeu. Que se você não começar a usar a sua fé. Você não vai passar dessa prova. Deus quer te aprovar. Mas Ele quer de você. A sua fé em ação. Coloque a sua fé para trabalhar. Nós estávamos hoje pela manhã sem esperar. Nós estávamos confiando em Deus. Mas nós não tínhamos provas de que iria chegar algum socorro. Nós confiamos que Deus iria trabalhar por nós nesse dia. Que Ele iria providenciar o milagre. Por quê? Porque nós estávamos esperando o serviço. O serviço chega. O dinheiro chega. Tem coisa que não está nas nossas mãos. E nesse momento nós precisamos usar a fé. Seu casamento não está nas suas mãos. Você fez o seu possível. E não está mais na sua mão. Então o que você precisa? Descansar. Levantamos. Tomamos café. Ainda tinha café. Tinha açúcar. Tinha bolacha. Tomamos café. Fizemos nosso culto doméstico. Louvamos. Adoramos a Deus. Demos a palavra. Depois do culto doméstico. Continuamos o dia. Comecei a fazer o almoço. Tinha um pouquinho de arroz. Tinha um pouquinho de frango. E antes de eu terminar o almoço. Deus providenciou da janta. Então é dessa forma que Ele trabalha. Ele trabalha no de repente. Tudo o que você precisa é confiar. Tem um hino que até eu estava falando com a Cris. E ela me lembrou desse hino que diz assim. Essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma. É porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias. Não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias. Não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Que você não venha se guiar pelo que você vê. Mas que você possa crer que Deus está no controle de tudo. que Ele está cuidando de você e que Ele fará o melhor na tua vida. Tudo o que você precisa é descansar o teu coração. Entregar o teu caminhão ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará por você. Receba essa palavra, eu te entrego com muito amor. Porque o Senhor me mandou vir até aqui. Eu vim obedecer. Então compartilha ela com alguém. Compartilha ela com teu irmão, com a tua irmã, com a tua amiga. Talvez essa pessoa está precisando dessa palavra hoje. E você vai compartilhar, ela vai ser abençoada também. Deus abençoe sua casa. Paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.